Pisa ligeiro Opressão, protegendo o nosso chão Resistindo ao genocídio e fazendo revolução Reafirmo o compromisso em marcharmos juntas outra vez Suprimindo o extermínio, caprichoso em união Repudiando as queimadas, a violação É urgência, violência contra a terra, contra o povo Meu povo pede socorro Nosso dever é fortalecer, proliferar o conhecimento Do nosso velho ancestral É o lugar onde muitas formas de existência se multiplicam O respeito é primordial Mulheres rindas, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem Ninguém larga, ninguém solta, a mão de ninguém Mulheres índias, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem Ninguém larga, ninguém solta, a mão de ninguém A terra alimenta a nossa gente, cura de enfermidade É raiz da diversidade Vamos viver, vamos amar, vamos crescer Se tapar o sol com a peneira, não fechar os olhos Pra quem deu colo a vida inteira Dos filhos deste solo, as mães gentil De cunhos cerrados, mulheres do meu Brasil Mulheres rindas, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem Ninguém larga, ninguém solta, a mão de ninguém Mulheres índias, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães Mulheres índias, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem Ninguém larga, ninguém solta, a mão de ninguém Mulheres brancas, mulher de lutas e opiniões Moje de lupos, mulher de lutas e opiniões Obrigado.